Música Bem, abre por favor a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3 ou seu smartphone no app da Bíblia se você não trouxe nenhum e nem outro nós vamos passar a palavra para você acompanhar em Êxodo capítulo 3 Música Semana retrasada Quem estava aqui diga amém Semana retrasada eu falei a respeito do Espírito Santo de Deus, amém? E a palavra que nós ouvimos é que Jesus disse que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo E a palavra que Jesus utilizou foi Fala assim, paracletos Fale para esse irmão, fala assim, paracletos Fala assim, aprendeu a falar grego Paracletos Semana passada quem estava aqui diga amém Amém Na semana passada eu falei a respeito de Jesus ou Cristo Eu falei que existe uma grande diferença entre Jesus o nome humano e Cristo que envolve os ofícios E aí nós falamos acerca do Cristo que se revela como profeta como sumo sacerdote e principalmente como rei Amém? E nessa noite fechando essa série de três ministrações Eu quero terminar falando acerca de Deus o Pai O livro de Êxodo para mim é sem dúvida o divisor de águas acerca da revelação de Deus O livro de Gênesis só foi escrito após a revelação de Êxodo em diante do capítulo 3 Foi quando Deus se revela a um homem e a partir daí há o desenvolvimento do Pentateuco que são os cinco primeiros livros há o desenvolvimento da lei de Deus então logo a revelação principal acerca de Deus está em Êxodo capítulo 3 Eu quero acompanhar com vocês e nós estaremos fazendo uma leitura versículo por versículo até chegar no ponto pra mim central de tudo isso que nós vamos falar mas eu vejo que essa história do capítulo 3 é muito importante repita assim para essa pessoa que está do seu lado fala assim o capítulo 3 é muito importante e eu espero que você trouxe a sua caneta o seu papel ou o seu celular pra você anotar tudo isso que será falado ao seu coração quem trouxe diga amém Aleluia então vamos lá Êxodo capítulo 3 versículo 1 o texto diz assim Moisés pastoreava o rebanho de quem? do seu sogro Getro e esse sogro era o que? sacerdote de Midian um dia um dia levou um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb o monte de o monte de Deus presta atenção a história de Moisés ela é dividida em 3 ciclos de 40 anos o primeiro ciclo de 40 anos foi quando esse homem ficou no Egito e aprendeu toda a ciência do Egito até que um belo dia ele vê um soldado egípcio maltratando um hebreu e ele decide matar aquele homem e ele foge o segundo ciclo da vida de Moisés é o período que ele se torna pastor em Midian e esse período é de mais 40 anos e nesse momento do capítulo 3 versículo 1 fazia exatamente 40 anos que Moisés havia saído do Egito ele já não era mais um jovem pelo contrário ele já era um jovem senhor de 80 anos cuidando de um rebanho que não era dele ele trabalhava para o seu sogro tem alguém que trabalha para o sogro aqui levanta a mão Deus vai libertar sua vida como Moisés Moisés era o filho da filha de faraó no Egito morava no palácio real tinha uma grande possibilidade de ser um bambambam em meio aos egípcios mas se torna um funcionário do sogro e é interessante observar que a história nos diz que levando a sua vida como um funcionário do sogro não tendo condições de ter o seu próprio negócio e cuidando do negócio dos outros enriquecendo outras pessoas um belo dia ele vai para a região do Oreb essa região do Oreb é composta de várias montanhas e como Moisés foi o escritor de Êxodo ele antecipa algo que haveria de realizar e de acontecer no futuro por isso que ele declara Oreb era o lugar de Deus ou habitação de Deus mas o que me chama mais atenção é que essa vida cotidiana de Moisés que provavelmente durante 40 anos ele fez a mesma coisa visitou o mesmo monte em um determinado dia tudo mudou e quando eu preparava essa palavra eu tinha certeza que muitos de vocês vieram para essa reunião para este culto pensando que seria mais um culto de uma rotina religiosa na sua vida mas o Espírito Santo de Deus afirmava no meu coração que a maioria de vocês estavam errados e estão errados porque hoje não é mais um dia dos muitos dias que você esteve aqui ou dos muitos dias que você estará aqui hoje é o dia que o Senhor Senhor Deus se revelará se revelará a você em nome de Jesus vamos lá para o verso 2 e foi nesse dia normal que ele pensava que era simplesmente mais um dia dos muitos dias que acontece algo ali o anjo do Senhor lhe apareceu se você tiver com uma canetinha escreve aí o anjo do Senhor é Jesus Cristo está certo? o anjo do Senhor Jesus Cristo apareceu em uma chama de fogo que saia do meio de uma sarsa Moisés viu que embora a sarsa estivesse em chamas esta não era consumida Moisés conhecia muito bem de sarsa e ele sabia que o fogo era capaz de consumir rapidamente uma sarsa no deserto da Arábia mas algo é interessante que quando Moisés visualiza aquela sarsa ele entende que aquilo não era normal pois além de ter alguém que ele não sabia identificar quem era ao olhar para aquilo ali ele observava que existia fogo ele via que de certa forma queimava algo semelhante a esse vídeo mas não consumia cadê minha sarsa por favor minha sarsa minha sarsa alguém apaga a luz para você ver a sarsa ali pode apagar lá por favor controle remoto ou foi o delay do controle obrigado Moisés visualiza isso aqui imagina você está andando de repente visualiza isso aqui uma sarsa que o fogo não consome e de repente ele entende que algo estava diferente naquilo ali e o que eu quero que você entenda no nome de Jesus eu tenho certeza que algo está diferente pastor mas eu não estou vendo a sarsa eu não estou tocando em nada eu não estou sentindo nenhum fogo nenhum arrepio mas quem disse que você precisa ver ou sentir para que Deus mude a sua vida e se você sentir hoje a presença do Espírito Santo de Deus eu tenho a certeza que a sua vida vai mudar mas se você também não sentir absolutamente nada eu continuo tendo a mesma convicção que a sua vida vai mudar do poder do nome de Jesus o texto não diz que Moisés sentiu alguma coisa mas o texto diz que Moisés visualizou verso 3 que impressionante pensou porque a sarça não se queima vou ver isso de perto o que aconteceu com você hoje alguém falou assim vamos lá na church mas como é essa igreja ah eu sei que ela é preta preta vamos lá então você fala assim poxa que impressionante uma igreja preta em Anápolis que impressionante um pastor que não usa terno em Anápolis que impressionante uma igreja que não possui estruturas que eu aprendi como igreja eu vou chegar mas você que já estava já está há muito tempo aqui significa que um dia você chegou mais perto e você que está visitando hoje pela primeira e segunda vez você veio estar mais perto mas eu tenho uma boa notícia para você você veio para simplesmente contemplar um objeto a nível de curiosidade como Moisés se aproximou daquilo como alguém que estava curioso para saber o que era mas Deus usou a curiosidade daquele homem para mudar a história dele Deus usou a curiosidade de vocês para que vocês estivessem aqui nessa igreja muito escura mas para que Deus pudesse mudar a sua vida olha o que essa pessoa que está ao seu lado você sabe por que você está sentado aqui ao meu lado é porque você é curioso mas Deus usou a sua curiosidade uau para mudar a sua vida e é interessante que quando ele se aproxima ele observa algo diferente o texto diz assim o Senhor viu que lhe se aproximava para observar em outras palavras o Senhor diz e és consegui pescar consegui atrair mais um então do meio da sarça ouve-se uma voz pois és pois és e ele responde Joana Joana Antônio Antônio Isaac 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 Uri Uri Benedito Benedito Joaquim Joaquim enfim seja lá o seu nome você pode dizer assim eis-me aqui aleluia e é interessante observar que a curiosidade daquele homem pode tirar o texto a curiosidade daquele homem leva aquele homem a estar próximo e é interessante na tradição judaica quando alguém chama você pelo nome significa que ela te conhece e nome no antigo testamento significa eu sei quem você é eu sei o que você faz eu sei o que você pensa eu conheço você e é interessante observar que é uma repetição do nome Moisés Moisés como se Deus dissesse eu conheço você na verdade eu conheço muito a sua vida e sabe porquê que você está aqui e sabe porquê que eu tenho certeza que essa palavra é para o seu coração porque Deus conhece muito mas muito a sua vida eu não conheço talvez essa pessoa que está conversando com você o tempo todo não conhece talvez o seu esposo pensa que conhece mas na verdade não conhece talvez os seus filhos pensam que conhece mas quem conhece você verdadeiramente se chama Espírito Santo Santo de Deus e sabe o que é mais fantástico que Ele está aqui para falar no seu coração e é interessante que acontece algo verso 5 então Deus fala com Moisés e diz algo tire as sandálias dos seus pés contextualizando tire esse Nike dos seus pés porque a terra que você pisa é uma terra santa controle remoto por favor liga a luz pode voltar a luz não prega descalço hoje tentar contextualizar Moisés porquê que Deus manda aquele cara tirar um tênis era tradição isso já do povo semítico quando ele estava diante da adoração de um Deus ele já tirava um tênis ou naquela época a sandália em reverência mas o que Deus no meu entendimento desse texto estava querendo dizer o seguinte você pode tirar as sandálias dos seus pés mas você não tem o poder de tirar o pecado do seu coração mas uma coisa que eu quero que você saiba Moisés que mesmo essa terra sendo santa mesmo exigindo de você reverência e mesmo você não atingindo o patamar de santidade que eu espero eu te convido vem aqui que eu quero falar com você e sabe o que é interessante acerca do reino de Deus é saber que todos nós podemos tirar o tênis dos nossos pés podemos orar e jejuar mas mesmo assim não seremos aptos para estar diante de Deus mas o que eu acho mais fantástico em conhecer este Deus que se revela lá no Antigo Testamento que muitas pessoas tem um entendimento erradisco dizendo que é um Deus ruim um Deus distante é que mesmo Moisés sendo quem ele era Deus disse filho tira as sandálias mas isso não te impossibilita de estar diante de mim e ouvir a minha voz talvez ao longo de sua história você tentou tirar a sandália muitas vezes ser santo muitas vezes e não conseguiu seja bem vindo ao clube mas mesmo assim o que eu descubro de Deus é que tentando tirar as sandálias tentando ser um homem correto tentando ser um homem justo eu nunca vou alcançar o padrão de santidade de poder de Deus mas mesmo assim eu sou convidado para estar diante olha para essa pessoa que está do seu lado segura a mão dela assim fala assim hoje Deus está te chamado e é interessante observar que Moisés fica diante e diz o Senhor me mandou tirar a sandália o Senhor me chamou pelo nome dizendo que o Senhor me conhece até que chegamos no verso 6 onde o texto diz assim eu sou o Deus de seu Pai o Deus de Abraão o Deus de Isaac e o Deus de Jacó então Moisés cobriu seu rosto pois teve medo de olhar para Deus olha só que fantástico esse texto Deus se revela a ele e Deus diz assim olha eu sou um Deus de história eu estive presente na história do seu Pai eu estive presente na história do primeiro homem que eu chamei para andar comigo Moisés ou melhor Abraão eu estive presente na vida do seu filho Isaac eu estive presente na vida do seu neto Jacó eu estive presente na história do seu Pai mas agora chegou o momento de eu estar presente na sua história meu irmão quando você lê na palavra de Deus que Deus é o Deus de Abraão Isaac e Jacó significa que Deus é Deus de gente e da mesma forma como ele esteve na vida de pessoas de gente como você ele deseja também estar na sua e na minha história o que o texto está querendo dizer é como se Deus chegasse para ele e dissesse assim filho eu quero estar na sua história e sabe o que Moisés faz ele se assusta com tudo isso ele cobre o seu rosto porque ter Deus na sua história é difícil demais e talvez até hoje você não conseguiu ter Deus definitivamente na sua história porque quando você deixar será difícil demais para você porque Moisés tinha um plano na sua vida o seu plano era trabalhar para sempre para o seu sogro ou conseguir comprar alguma coisinha para que ele pudesse tocar o seu negócio o seu plano era continuar e mediar e o seu plano era continuar ser uma pessoa comum e Deus vai até ele e diz não Moisés esse é o seu plano o meu plano é me revelar também na sua história e sabe porquê você deve estar assustado hoje sabe porquê que deve existir no mesmo sentimento no seu coração como houve de Moisés cobrir-se porque quando Deus entra na história de um homem os seus planos não existem mais os seus projetos já não existem mais a sua vida o seu plano de carreira já não existe mais porque aí começa a existir o plano de carreira de Deus o sonho de Deus o projeto de Deus e a vontade de Deus e se hoje você está aqui eu quero lançar uma palavra de autoridade na sua vida em nome de Jesus Deus trouxe você aqui para que Ele mate e quebre e destrua todos os seus sonhos todos os seus projetos tudo aquilo que você planejou sabe porquê aquilo que você planeja aquilo que você arquiteta aquilo que você planejou ou pensou não é o que Deus tem para você Deus tem um plano melhor para a sua vida Deus tem um plano melhor para o seu casamento Deus tem um plano melhor para o seu relacionamento Deus tem um plano melhor para você e Deus Ele é excelente em destruir sonhos para realizar o Dele na sua vida o que Deus estava dizendo era o seguinte meu irmão meu filho eu sou o Deus de Abraão que eu destruí os sonhos de Abraão Abraão queria ficar com o pai dele eu disse sai da sua terra da sua parentela e principalmente da saia do papai e vai para a terra onde eu te mostrarei e assim foi na vida de todos os demais e assim também será na sua vida em nome de Jesus eu preciso lançar essa palavra nós temos um público jovem eu preciso dizer isso para você Deus vai tirar você da barra do papai Deus vai tirar você da barra da mamãe e você que talvez já não é tão jovem continua na barra do papai e da mamãe Deus vai tirar você de lá porque Deus tem uma terra para você Deus tem um lugar para você Deus tem um plano para você Deus tem um sonho para você e agindo o Senhor nem você e nem eu podemos impedir acompanhe comigo verso 7 disse o Senhor de fato tenho visto a opressão que o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor e por causa dos seus feitores eu sei quando eles estão sofrendo por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta onde manam leite e mel a terra dos cananeus dos hititas dos amorreus dos ferizeus eveus e jebuzeus pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim eu tenho visto como os egípcios os oprimem deixa eu te falar uma coisa em quatro meses a cidade de Anápolis já registrou mais de 75 homicídios em quatro meses em quatro meses mais de 75 pessoas foram assassinadas na cidade de Anápolis todos os dias praticamente alguém morre a cidade de Anápolis que supostamente é celebrada como a cidade cristã que não temos o carnaval mas que temos 75 homicídios em menos de quatro meses poderia continuar sendo a cidade que tem carnaval mas que não tem um índice tão elevado de homicídio como a nossa cidade a nossa cidade que não tem a celebração de carnaval mas que praticamente em todos os bairros nós temos mais de duas a três bocas de fumo onde o tráfico de drogas reina na nossa cidade onde não temos o carnaval constantemente ouvimos notícias que pessoas estão tirando a sua própria vida na cidade que não temos a celebração do carnaval em fevereiro ou em março quando cai em março é uma cidade onde a cada dia mais os presídios estão aumentando e nós precisamos construir mais porque a população carcerária está se tornando a cada dia maior onde homens e mulheres buscam o seu bem prazer que quando você pegar o seu carro e subir essa avenida você visualizará de quatro cinco seis oito dez homens se constituindo e aí nós entramos pra dentro da igreja ouvimos o evangelho oramos e declaramos Senhor mude a cidade de Anápolis salva essa cidade salva esse estado salva esse país e nós temos certeza que Deus está dizendo eu estou ouvindo o clamor dessas pessoas que estão sofrendo que eu tenho o mesmo entendimento que Deus tinha e que Moisés teve eu estou ouvindo as famílias que sofrem eu estou sofrendo junto com este povo que a cada dia mais tem se esquecido de mim tem se tornado um povo que busca o seu bem prazer e se esquece do próximo eu estou vendo e mais ainda eu estou indo em direção a Anápolis porque o clamor dessas pessoas chegou até mim mas essa não é a parte boa dessa palavra a parte boa é quando chega no verso 10 e Deus disse assim eu vou até lá e aí eu fico pensando Moisés aguardando então Deus vai se revelar de uma forma teofânica novamente que vai libertar o povo e Deus diz não porém você Moisés vai pois agora eu envio a faraó eu envio a cidade de Anápolis para tirar o Egito meu povo os israelitas deixa eu declarar uma palavra em nome de Jesus sabe quem vai reduzir o índice de homicídio em Anápolis é eu e você é a igreja de Cristo sabe quem vai mudar essa cidade é a igreja de Cristo sabe quem vai mudar esse estado é a igreja de Cristo e quem é a igreja de Cristo por favor eu e você eu e você eu e você eu e você somos a igreja de Cristo e é isso que Deus estava dizendo Moisés estava dizendo Senhor quem o Senhor vai enviar eu estou ansioso para o Senhor levar o povo e Deus dizendo é você e talvez você está dizendo Senhor o Senhor vai levantar um mega pastor uma mega igreja que vai salvar todo mundo e Deus está dizendo assim Robinho Robinho e eu vou levantar é você é você sou eu a igreja de Cristo que vai ser levantada em nome de Jesus tira isso da sua cabeça pelo amor de Deus joga isso fora eu não fui chamado para ser evangelista meu irmão se você é crente se você professa sua fé em Jesus todos nós somos chamados para proclamar a liberdade não existe ministério de evangelista não existe ministério de missionário a igreja é chamada para ser evangelista a igreja é chamada para ser missionária e se a igreja envolve um povo que se reúne todos os domingos aguardando ardentemente a volta de Jesus isso não é igreja isso é clube social porque é igreja é igreja que se reúne mas principalmente é a igreja que avança lá fora sabe porque eu tenho certeza no nome de Jesus Cristo que daqui quatro meses eu vou ter o prazer de falar que o índice de homicídio em Anápolis reduziu porque todas as terças-feiras eu me propus no meu coração e dentro daquele presídio olhar para aqueles homens dizendo vocês conhecem Jesus e eles dizem sim e eu digo não porque Jesus não está preocupado o que você vai fazer por ele mas Jesus está preocupado o que você vai fazer com o próximo se você mata Deus não está agradando de você e significa que você não conhece Jesus porque quem conhece Jesus não mata não rouba pelo contrário ama e eu tenho certeza que o evangelho de Jesus já tem entrado na vida daqueles homens e vai entrar ainda mais mas deixa eu te falar um negócio será que nessa igreja será que nesse público de quase 900 pessoas será que só eu tenho isso no meu coração olhando para Nápoles e fala cara eu não sou napolino eu não nasci aqui eu nasci em São Paulo no meu sangue existe o sangue de paulista mas eu fui adotado pelo Senhor para estar aqui então logo aqui é o meu povo aqui é o meu lugar não me arrisquei ainda no piqui mas eu vou mudar tenho dificuldade com frango e sopado mas Deus vai transformar minha vida me tornaria um goiano genuíno puro frango caipira aos domingos eu profetizo mas o que eu quero que você entenda quando eu olho para Nápoles eu falo isso aqui é o meu lugar eu amo isso é a Napolina eu amo quando os meus filhos eu olho na identidade deles cidade de Anápolis estado de Goiás que goianinhos lindos que eu tenho sabe porquê? porque Deus me plantou aqui e eu sei que é aqui que a árvore vai florescer olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim você também é plantado aqui você é plantado aqui demais da conta fala assim para ele e você precisa mudar a história de gente porque Deus está nos chamando para isso em nome de Jesus amados é interessante Moisés fica como assim? o senhor vai vir e esse vai vir ou esse que vai sou eu Deus disse é você é você é você e a minha palavra de autoridade na sua vida Deus vai te incomodar Deus vai te inquietar tanto você vai me ligar dizendo assim pastor eu não aguento mais eu preciso evangelizar eu preciso falar de Jesus eu preciso reunir minha família eu preciso falar porque é interessante versículo 11 Moisés declara Moisés porém respondeu a Deus quem sou eu para me apresentar a faraó e tirar os reivindos presta atenção um pouquinho o Egito era fácil ou difícil para Moisés fácil ou difícil difícil ele viveu os 40 melhores anos da vida dele tendo dinheiro tendo iPhone egípcio tendo maquiagem de ouro raibã desenhado na cara pulseiras de ouro correntes de ouro era um MC Moisés era um cara da ostentação andava cheio cheio do ouro era um rapper americano no Egito e de repente ele perde tudo aquilo vai trabalhar para o sogro meu irmão eu quero enfatizar isso não vai trabalhar para o sogro ele vai trabalhar e sogra é difícil e ele está ali e Deus e Deus fala assim cara você um dia teve tudo e você perdeu tudo e agora você vai voltar para lá sem nada fisicamente sem ouro sem raibã sem roupas mas você vai voltar para lá com a maior riqueza dessa terra com a minha princesa declaro que bom que você se sente incapaz que bom que você se sente pequena bem vindo ao clube porque eu também me sinto porque se eu fosse grande eu nunca estaria aqui pois a grandeza do meu coração já teria me derrubado há muito tempo e sabe porque eu estou aonde estou porque eu entendi que o grande é o Senhor Moisés se sentia inferiorizado Moisés se sentia pequeno Moisés não sabia a arte da eloquência a arte da homilética da hermenêutica da elaboração de um sermão mas foi na fraqueza deste homem que ele aprendeu a arte da dependência de Deus e que mais tarde Jesus disse aos seus discípulos não se preocupem com o que vocês vão falar mas o meu Espírito se encarregará de falar por vocês sabe o que você precisa fazer? apenas abrir a boca porque é o Espírito Santo de Deus que vai usar a sua vida você não precisa fazer um curso teológico você não precisa estar no seminário você não precisa passar o que eu passei quatro anos da minha vida para entender que é você a resposta dessa cidade você precisa apenas entender eu estou aqui com todas as fraquezas e debilidades do meu coração vocês acham que tem dia que eu falo Senhor eu não vou conseguir todo dia é um problema diferente todo dia é um desafio diferente todo dia são pessoas diferentes você acha que eu sou máquina você acha que eu e a pastora somos jovens e por isso não sofremos não temos medo não temos incertezas não temos dúvidas você acha só porque um dia eu coloquei esse cabelo style eu recebi a força de sanção não não eu sou gente como você tenho pedos como você tenho dúvidas como você e todas as vezes que eu me deparo com uma situação adversa eu falo Senhor e agora o que eu faço eu me lembro das palavras do meu mestre não se preocupa com o que você vai fazer mas o meu espírito se encarregará de cuidar disso e sabe porque que a church dá certo porque ela não é mais minha eu já dei pro Senhor há muito tempo e Ele se encarrega de levar vocês eu sou apenas aquele que está na frente mas atrás ao lado acima abaixo em todos os aspectos da minha vida da minha família existe o Senhor Deus na sua vida também na frente atrás em cima embaixo em todos os aspectos da sua vida em todas as áreas em todas as situações o Senhor se encarrega de você eu acho interessante eu tinha programado para terminar essa palavra eu vou ter que pregar em dois domingos o texto diz assim verso 11 eu sou pequeno quem sou eu e Deus falou assim eu vou te levar lá tem coisas lá no seu passado que precisa ser resolvido para o seu presente ser mudado e para o seu futuro também eu preciso falar isso porque eu sei que o Espírito de Deus vai falar com você Deus quer mudar a vida da sua mãe Deus quer mudar a vida do seu irmão Deus quer mudar a vida de muitas pessoas mas Deus está dizendo que Ele vai te levar lá para você resolver situações antigas porque será o seu pedido de perdão que mudará corações e esses corações se renderão ao Cristo o ressurreto e poderoso Deus estava dizendo você vai voltar você vai resolver situações antigas você vai voltar lá para o Egito que um dia você saiu como um moço que tinha tudo mas agora você vai descobrir o que é tudo eu verso 12 e Deus afirmou eu estarei com você e esta prova de quem eu sou que o envia quando você fazer o que eu tenho para a sua vida você prestará culto a este lugar que se chama a minha habitação verso 13 Moisés perguntou quando eu chegar diante de qualquer situação da minha vida eles vão me perguntar quem está comigo quem é aquele que se revela junto comigo eles vão me interpelar dizendo qual é o nome e nome é qual é o caráter qual é a essência e a resposta eu sou o que sou e é isso que você dirá aos israelitas eu sou que envio a vocês sou eu e eu acho eu acho fantástico a conclusão desse momento da vida de Moisés eu vou parar por aqui e semana que vem eu vou terminar essa palavra mas o que eu acho mais fantástico disso é que nas dúvidas e nas incertezas de Moisés Moisés dizendo assim puxa beleza eu conheci a Sartre eu conheci muitas coisas sou eu que vou lá mas na verdade é o senhor que vai comigo mas eles vão me perguntar quem está comigo e a resposta é essa você vai dizer que o eu sou e a vé que está com você e o entendimento da palavra e a vé que nós não sabemos a pronúncia correta se é Jeová e a vé não temos esse entendimento pois perdeu a pronúncia mas o entendimento é mais ou menos assim eu fui eu continuo sendo e eu estarei a continuar a sendo eu fui eu sou eu continuarei sendo eu sou Deus que esteve desde o primeiro dia até o dia de hoje estarei até o fim de todas as coisas sabe o que é capaz de mudar a sua vida é o entendimento do evangelho de João se eu não estou enganado capítulo 8 versículo 58 quando Jesus declara antes de Abraão existir eu sou eu sou sabe porque que eu tenho a grande certeza que algo vai começar a acontecer na sua vida a partir de hoje porque o grande eu sou Jesus Cristo te trouxe aqui para falar para falar ao seu coração que é o tempo de você se levantar tirar as sandálias tirar aquilo que te impede se aproximar diante dele e por mais que seja um Deus santo ele continua sendo um Deus que se revela de uma forma soberana e graciosa dois pensadores marcião e tertuliano eles afirmavam que o Deus do antigo era um Deus ruim e o Deus do novo era um Deus bom o Deus do antigo era o Deus da lei e o Deus do novo era o Deus da graça mas tanto o marcião como o tertuliano estavam e estão completamente equivocados porque o Deus do antigo é Deus que se revela a um homem que estava 80 anos da sua vida sem saber o que seria daqui 40 anos 10 anos 5 anos escolhe aquele homem que tinha se perdido ao longo do tempo naquele deserto para fazer dele um instrumento naquela geração e é este Deus que viu algo em você que viu algo em mim que nos trouxe aqui para revelar que ele é um Deus que deseja escrever uma história diferente feche seus olhos quero orar para você eu não sei se essa palavra fala no seu coração mas eu tenho certeza que sim e se hoje você quer ouvir um chamado como Moisés ouviu um chamado eu quero que você se coloque em pé onde você está um ouviu um saisi